Oi gente, esse é um quadro novo, tô voltando aqui com essa novidade, espero que vocês tenham assistido a minha falta, que é ela daquela. Esse quadro se chama Sou Cria. E no quadro de hoje, a gente tá aqui com o Wesley e o Davi, que vão contar pra gente um pouquinho sobre a história deles com a fundação, os projetos que eles participaram, enfim, as suas vivências. Vamos lá, vamos começar com o Wesley. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Wesley Magalhães, eu vim pra cá com 13 anos, agora eu tenho 17. Meu primeiro projeto foi mais criança, mas fazia plantação, colher totalmente frutas e verduras, pra consumir aqui na fundação também, pra levar pra casa. Bacana. E aí 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 Bacana. Bacana. E você, Davi? Bom, meu nome é Davi Soares dos Santos, cheguei aqui com 3 anos de idade. Meu primeiro projeto foi Oficina do Saber, no qual eu participei de projetos como hip hop, teatro, futebol, natação. E aí 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 Ah, que legal. E qual oficina que você tinha mais hábito de fazer, que você costumava? Sempre gostei muito do futebol. Ah, legal, né? Muito comum isso entre os meninos mais novos e tudo mais. Vocês entraram aqui na Fundação muito novos, principalmente da Víca, só com 3 anos de idade. E aí hoje vocês retornaram, né, com um projeto novo. Aí eu queria saber que projeto é esse, o que vocês fazem. O projeto é... Prática sustentável. Prática sustentável. Ela faz, tipo, captação d'água da chuva, horta medicinal, horta do mandala. Bacana. Temos também a compostagem, coleta de óleo, coleta seletiva. É das plantações que você citou, tipo plantas medicinais e tudo mais. Essas plantações, elas são utilizadas aqui na Fundação? O que vocês fazem? Sim, elas são utilizadas na Fundação. Nós também podemos levar para casa. Então, prática sustentável é voltado mais para questões ambientais. Muito bacana. Isso me lembrou um projeto que eu participei também, chamado Acuri. Na verdade, era uma companhia de teatro. E aí, tipo, era voltado mais também para prática sustentável. A gente aprendeu a fazer composteira, a adubar terra. Mas, enfim, eu só fiz isso mesmo enquanto eu participei do projeto. Aí você vai ficando ocupado, vai fazendo outras coisas. E sabe o que é mais engraçado? Tipo, em casa, a minha avó sempre teve um contato muito melhor com terra, com planta. Mas, enfim, a gente acaba aprendendo muito através de projetos sociais, né? Por isso que eles são muito importantes. Mas vamos voltar. A partir do que vocês viveram aqui na Fundação, eu queria saber as mudanças significativas, né? Que aconteceram na vida de vocês. Um despertar, alguma coisa. Ou a relação com os pais. Essa coisa de poder levar para casa também, né? A planta, como é que foi isso? Bom, foi um pouco bom. Porque eu não sou mudo de plantar, não. Ah, entendi. Mas como a minha mãe gosta, a minha obriga a fazer os bagulho também. A plantação. Aí eu vim para cá para aprender um pouco também, para isso. Para um futuro melhor ou aprender um pouco mais. Então você está aprendendo, você está curtindo essa área, né? E você, Davi? Bom, meu pai também em casa sempre gostou de plantar essas coisas, que eu não acho mudo. E assim, teve uma época até na Fundação, que nós tínhamos o pé de bananeira. Só que aí meu pai teve um tempo que ele queria cortar. O pessoal da Fundação fez uma... Um ato, né? Isso, foi um ato para ele não cortar. Aí saiu todo mundo aqui da Fundação e foi até lá onde eu moro para ele não cortar esse pé de bananeira. Mas funcionou isso? Funcionou, e está até lá hoje. Olha isso, olha. Coletivo, fazendo alterações, mudanças, né? Você falou sobre alguns alimentos que você leva para casa, das plantações que acontecem aqui na Fundação, Práticas Sustentáveis. Aí eu queria saber se sua mãe já tinha planta em casa. Ela já tinha, já. E ela já cultivava isso? Já, também. Ela cultivava maracujá, uva. E fruta, ela é da fruta. Dá fruta também. Caraca, esqueci o nome. Cebolinha. Ah, cebolinha também. Lá em casa também. Minha avó, minha avó tem uma relação muito forte com planta, com terra. E aí ela também planta muita coisinha assim. Agora ela está meio, né? A gente fica meio maluca assim, depois dessa pandemia. A gente não quer muito contato com outras coisas, né? A gente fica mais isoladinho, enfim. Meninos, eu queria agradecer a presença de vocês. Eu espero que vocês estejam gostando ou gostado. E foi isso. A gente ficou um pouco nervoso aqui antes da gravação. Nós estávamos conversando. Mas fluiu, aconteceu, não é? Obrigada. Fala em nome do projeto também, muito obrigada. Todo mundo está bastante contente com isso aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. E que curtam, comentem, compartilhem. Se inscreve no canal do YouTube, gente. Pelo amor de Deus, vocês vivem ainda mais jovem. Viva em rede social, não custa nada. Eu nunca pedi nada para vocês, entendeu? É isso. E até o próximo quadro. Tchau, tchau meninos. Obrigada. Tchau, tchau. 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 E aí